Olá, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, gente, eu queria dar uma esclarecida pra vocês sobre os tipos de caderno que existem, tá, gente? Porque tem gente que, eu tô vendo, eu tô percebendo, né, que tem pessoas que ainda não se acostumaram, se adequaram ou entenderam, né, como é os formatos de caderno de hoje em dia, né? Eu tô falando assim como se eu fosse muito velha, mas eu também não sou novinha, tá? Então, assim, eu entendo a dificuldade de muita gente, né, e hoje eu queria mostrar pra vocês um pouquinho, né, dessas diferenças de formato, pra ver se vocês conseguem entender um pouco, tá bom? Então, assim, eu vou mostrar alguns estilos de caderno e mostrar como é que a gente chama hoje em dia esses cadernos, tá bom? Então, assim, eu tenho aqui esse, tá? Esse caderno aqui é um broxura, broxura chamado de broxura 1 quarto, ou simplesmente broxura. Por que que eu digo que ele é broxura 1 quarto? Porque ele é, vamos dizer assim, metade de uma folha A4, tá? Mas aí, tipo, eu não conheço uma folha A4. Gente, folha A4 é uma folha grande, vou mostrar aqui pra vocês, tá? O tamanho do caderno maior, tá? Então, assim, eu tenho ele nesse pacote. Não sei se vai dar pra visualizar aqui. Então, eu tenho esse maior, tá, gente? Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. E tenho esse menor. Vocês estão vendo, gente, a diferença? Ó, esse aqui é o caderno broxura pequeno, que antigamente a gente chamava caderno pequeno. Pronto. É o broxura 1 quarto. Hoje em dia é conhecido como 1 quarto, tá, gente? Então, é o broxura 1 quarto, tá? Ele é broxura porque ele não tem aqueles arames, aqueles espirais, né? Chamam espirais, né? Então, ele é broxura. Então, nós temos dois tipos aqui. O broxura 1 quarto, que é esse pequeno. E o broxura universitário, tá, gente? A gente chama de universitário porque ele é grande, certo? Ele é uma matéria só, tá? Aqui eu tenho um pacote deles aqui, tá? Como exemplo. Então, assim, ele é o tamanho grande, tá? Então, quando você procura, às vezes, numa loja, né? No caso, na nossa loja, né? Cores escritas. Broxura universitário é esse aqui, tá, gente? É esse tamanho. Esse tamanho aqui. Grandinho, tá? Quando você vê lá na loja, broxura 1 quarto ou somente broxura, é esse daqui, tá? Eu procuro sempre colocar as medidas dos cadernos lá na descrição. Então, vocês têm que estar olhando a descrição. Ah, mas a descrição tá em milímetros. Ah, então, vamos lá. Por isso que eu tô explicando aqui como é que funciona. Então, aqui é o caderno, né? É o 1 quarto, tá? Ele tem 140 milímetros por 200 milímetros, tá? É 1 quarto, é o pequeno. Broxura pequeno. O broxura universitário, ele tem 200 milímetros por 275 milímetros, tá? É só 80 folhas. E eu tenho também, gente, o espiral 1 quarto. O que é o espiral 1 quarto? É a mesma coisa, tá, gente? É o caderno pequeno, só que ele é espiral. Ele tem esse espiral aqui, tá? Então, eu chamo ele de espiral 1 quarto, tá? E o tamanho dele, 140 milímetros por 200 milímetros. Mesma coisa do broxura, tá? Só que ele é pequenininho, né? Ele é 1 quarto. Ele é, como o broxura também, é metade de 1 A4, certo? Ele é menor do que o maior. Menor do que o maior foi ótimo, né? Ele é menor do que o universitário. E aí, eu tenho o universitário, tá? Que lá no nosso site eu também chamo de espiral universitário. Por quê? Porque ele é grande, tá? Ele é uma matéria aqui, ó. Mas, esse daqui, né? No caso desse. Esse daqui é só uma matéria. Mas, eu chamo espiral universitário. Por quê? Porque ele é grande, tá, gente? Vocês podem ver que o tamanho de 1 quarto, ó. Menorzinho, tá? Então, esse é 1 quarto. É espiral 1 quarto. E esse daqui é o espiral universitário. Aí, eu vou ter ele de 1 matéria, de 10 matérias, 12 matérias, 15 matérias, 20 matérias. Né? Esse daqui, grande, né? O grande, o universitário, né? Espiral. Eu vou ter nessas modalidades aí. Nesses formatos. E o pequenininho, geralmente, eu só tenho ele, né? Em tamanho 1 quarto, 1 matéria. Tá, gente? Só 1. Como broxura, também, só 1. Tá? E eu tenho, também, no nosso site, o tamanho colegial. Gente, esse tamanho, muitas pessoas não conhecem, tá? Esse tamanho, ele é maior do que 1 quarto e menor do que o universitário, tá? Então, eu vou colocar aqui o maior aqui, que é o universitário, tá? Esse é o universitário. Esse é o colegial, ó. Tá vendo? Vocês estão percebendo aí o tamanho? Ó. Um pouquinho menor, tá? Mas ele não é tão pequeno quanto o 1 quarto. Certo? Olha aí. Então, nós temos três níveis. O espiral universitário, o espiral colegial e o espiral 1 quarto, tá? Aí, esse daqui, muita gente gosta, sei lá, de, tipo, pra faculdade, né? Acha melhor, porque ele é mais compacto. E nós temos ele de várias estampas e cores aí, pra vocês verem no nosso site. E aí, nós temos ele de uma matéria e de dez matérias, tá? Esses aqui, eu tenho ele de uma matéria, dez matérias, doze matérias, quinze matérias e vinte matérias, tá? Esse é o mais comum, que todo mundo já conhecia, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho, né? O que, os formatos dos cadernos, né? Como eles são hoje, né? Os formatados, né? Pra gente, pra gente tá comprando, entendendo. Porque, assim, tem gente realmente que não viu, nunca conhece esse estilo colegial, né? E, pra mim, até pra mim ele era novo, né? Até eu colocar a minha papelaria, ele era novo, né? Porque eu só vinha entrar na faculdade também, vai fazer dois anos agora. Então, assim, pra mim ele era novo, né? Esse estilo colegial, né? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam e compartilhem para que mais pessoas possam visualizar essas explicações aí no nosso canal. E, por favor, gente, vão lá na nossa página, www.coresescritas.com.br. Lá nós temos uma variedade de materiais, tá? Materiais artísticos, materiais pra escritório, materiais pra volta às aulas, tá, gente? Muita promoção. Então, vão lá, vão dar uma olhadinha, tá? Que a gente tem muita coisa pra oferecer pra vocês, tá bom? Muita coisa legal. E pra quem ama também, é, papelaria também, tá? Incluso aí, mesmo que não vai estudar, mas que vai estudar em casa, ou mesmo que só pra fazer algumas anotações também, não tem problema, né, gente? Gente, quem gosta de papelaria, arranja um motivo pra utilizar os materiais, né? Então, assim, é... Eu espero que vocês tenham gostado, né? Vão seguir a gente lá no Instagram, tá? Também, arroba cores escritas e na nossa página do Facebook, tá, gente? Arroba cores escritas papelaria, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. Bye!